A gente ficou conhecida, foi uma coisa muito boa, porque a nossa vida mudou muito, sabe? Sim, financeiramente, abriram muitas portas, a gente conseguiu patrocínio, mas aconteceram algumas coisas que não foram tão legais, assim, né? Existe isso, eu não sabia. Existe. Porque eu olharia pra vocês, que incrível, tem essas duas lindas maravilhosas, estão levando o nome do esporte, aí explodiram o nome desse esporte. Aí a gente escuta coisa que é só bonitinha, várias coisas assim. Ah, tem que ser modelo, aí a menina pode, tipo assim, ah, eu posso sair mais cedo pra fazer uma prova, mas eu tenho um trabalho e eu não posso sair mais cedo pra trabalhar. Era assim, dois pesos e duas medidas, literalmente. Só que eu e a Branca, a gente sempre foi muito disciplinada e correta. E sempre respeitamos as pessoas também. Hoje eu posso falar abertamente, não tenho problema nenhum em falar a verdade, né? Mas a gente sofreu um pouco, assim, com alguns preconceitos depois que foram criados, sabe?